Muita gente pediu pra eu falar sobre ronco e eu fiquei impressionada o tanto de pessoas que falaram pra mim assim Carla, eu não consigo dormir com meu parceiro. É a noite inteira roncando. Eu tô impressionada porque é muita gente falando sobre isso, né? Então assim, sabe aquela hora o sono tá ficando gostoso, aí você entrou no clima e daqui a pouco você não consegue mais dormir. E sono é uma coisa séria, né? Porque quando ele vai embora, pra ele retornar, é babado, gente, né? Não é fácil, não. E aí eu convidei uma pessoa muito especial, doutor Eric, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Bom dia, doutor. Já colocaram aí até o ronquinho. Eu imagino que no seu consultório, doutor, são muitos casos, né? Sim, é bem comum as pessoas terem esse tipo de queixa, né? Tanto a própria pessoa, muitas vezes se incomoda, porque muitas vezes o paciente que ronca, ele tem problemas respiratórios durante o sono, então ele acorda com sensação de sufocamento. Como também o parceiro, que não consegue dormir por conta do barulho. Eu vou até aproveitar já esse gancho aí, te perguntando, até mesmo pra esclarecer pra quem tá em casa, qual é que é a diferença entre o sono e a apneia, né? Que a gente ouve muito falar esse termo, a apneia do sono. E eu queria que você, inclusive, explicasse pra quem tá em casa. É, o ronco, ele basicamente é um barulho que é produzido pela passagem do ar pela nossa via respiratória, pelo nosso sistema respiratório. Quando a gente tem uma flacidez dessa região, isso acontece por alguns fatores, como a idade avançada, como o ganho de peso, né? O sexo masculino é mais afetado do que as mulheres, porque o hormônio testosterona, que é um hormônio masculino, ele provoca um relaxamento da musculatura. Então, quando o ar passa por essa região da viéria superior e a pessoa tá com ela muito flácida, esses tecidos, eles vibram, eles se movimentam. E esse movimento produz um som, que é o barulho, que é o ronco. O ronco, ele é só o barulho. Na verdade, ele não vai comprometer a saúde da pessoa. Ele vai atrapalhar a outra pessoa a dormir, né? O companheiro a dormir. Mas o problema é que, da mesma forma que a garganta está flácida, a ponto dela vibrar e produzir um barulho, que é o ronco, ela também pode estar flácida a ponto dela fechar, dela colabar. E aí, é um problema... Aí que mora o perigo. E aí é que compromete a saúde do próprio indivíduo que está roncando. Porque com esse fechamento da garganta, há uma interrupção da passagem do ar. Essa interrupção é que a gente chama de apneia. Apneia, basicamente, é quando a pessoa para de respirar. Isso pode se repetir várias vezes durante a noite, né? E o paciente pode parar vários segundos ou até minutos sem respirar durante o sono. Ele não vai ter consciência de que isso está acontecendo, né? Ele vai estar dormindo. Mas é suficiente para atrapalhar a qualidade do sono e para sobrecarregar o sistema cardiovascular da pessoa. Então, isso é um problema de saúde muito sério, que deve ser identificado e que deve ser tratado. E é muito comum, a gente está vendo, inclusive, que 35% da população sofre com o problema. Então, as causas são diversas. Os fatores que causam ronco são esses aí. Tem a ver com a flacidez da faringe da garganta. E o que propicia isso? É o próprio avançado da idade. Com a idade, as pessoas vão ter esse tipo de problema. Com o ganho de peso, o sobrepeso também causa isso. É mais comum nos homens, né? Os homens roncam mais que as mulheres, por uma questão hormonal mesmo. E as mulheres começam a ter esse problema em maior magnitude após a menopausa, né? Porque com a queda dos níveis hormonais femininos, aí meio que iguala um pouco as mulheres com os homens. Elas passam a roncar mais numa idade mais avançada. Eu acho que é por isso que lá em casa está acontecendo isso. O Arthur diz assim, eita, mas tu ronca. E eu digo, eu não ronco. Quem ronca é você. Ele não, você que está roncando. Chegou ao ponto dele gravar o meu ronco, doutor. Você acredita? Eu acordei no outro dia e ele disse assim, escute bem aqui, dona Carla. Você ficava falando do meu ronco. Agora eu é que estou aqui te pegando. Olha como é que tu está roncando na noite. Então já deve ser o reflexo exatamente dessa questão da pré-menopausa, né? Que aí as mulheres já tendem, então é normal. Sim, as mulheres elas tendem a roncar após a menopausa. Todo ronco, ele chama a atenção para a possibilidade da pessoa. Junto com o ronco, tem a apneia, né? Então assim, o que a gente recomenda é que todo paciente roncador, claro que não é uma pessoa que ronca uma vez na vida, né? Mas algo frequente. A gente considera frequente quando a pessoa tem roncos noturnos por mais de três vezes por semana, né? Então três vezes a cada sete dias. Três noites a cada sete dias. Aí a gente indica a pessoa fazer um exame chamado polisonografia, que é um exame que a pessoa vai ser toda monitorizada, né? Vão ser colocados sensores no rosto, uma cinta torácica, abdominal, vai ter uma medida de oxigenação do sangue. Então a pessoa vai dormir com esse equipamento, né? Hoje em dia esses equipamentos eles são assim práticos, então não atrapalha tanto o sono. Dá para a pessoa dormir. E esse equipamento ele vai registrar toda a noite de sono da pessoa. Inclusive a respiração da pessoa durante o sono. O nome desse exame é polisonografia, né? É o exame que é feito numa noite. E esse exame aqui vai dizer para a gente se o paciente junto com o ronco tem apneia. O ronco é algo que os pacientes nos relatam. A apneia é algo que a gente identifica através do exame, né? Só que o que vai fazer a gente indicar o exame é justamente os pacientes roncadores. Muitos têm apneia. Só para você ter uma ideia, Carla, tem pacientes que eles têm um índice de apneia de mais ou menos 30, 40... Nossa! Paradas respiratórias por hora de sono. É mesmo, doutor? Ou seja, se a pessoa dormir 10 horas, ela vai ter 400 paradas respiratórias numa única noite de sono. Esse é um número muito elevado, entendeu? Então isso tem que ser identificado e tem que ser tratado. Tratado, com certeza. Feito o diagnóstico, então, do problema, aí vem o tratamento, né, doutor? O tratamento é feito pós-cirurgia, é isso ou não? Não, na verdade, a grande maioria dos pacientes que têm roncadores e apneia, a cirurgia não vai ser o tratamento mais eficaz. Ela pode ser o tratamento efetivo em alguns pacientes selecionados. O tratamento, ele é individualizado. Vai depender de várias características individuais, né, do paciente. Inclusive estilo de vida, né, doutor? Isso, mas se eu... Também. Mas se eu for fazer assim, meio que um resumo, basicamente é o seguinte, as pessoas jovens e ainda magras, muitas vezes elas têm alterações anatômicas na via aérea. Ou amígdalas muito grandes, ou o cepo nasal é tortuoso. Então esses pacientes podem se beneficiar de uma cirurgia, principalmente se eles não tiverem uma apneia tão grave, tão intensa. Então esses pacientes podem se beneficiar de uma cirurgia. Mas a maioria dos pacientes não estão nesse perfil, né? Os pacientes que têm mais idade, aí vai pesar uma outra coisa, que é a flacidez da garganta mesmo, que é uma coisa que acontece com o passar dos anos, né? Sim. Aí não é um problema somente anatômico, é um problema físico. Então não vai ter uma cirurgia que vai beneficiar esses casos, né? Mas vai ter um tratamento para aliviar. É, esses pacientes aí, como é uma questão física, o tratamento também vai ter que ser físico. É usar um equipamentozinho chamado CEPAP, né? Basicamente esse aparelho, ele vai meio que jogar, né? É uma máscarazinha que você coloca na região do nariz, e o paciente vai ter que passar a dormir com esse equipamento. Esse equipamento, ele joga um ar na garganta da pessoa e mantém ela aberta. Isso faz com que a pessoa consiga dormir sem ter as paradas respiratórias. Para a pessoa, assim como entender basicamente o que acontece na garganta, eu costumo comparar com você tomando refrigerante com um canudo, por exemplo. Como é que você faz para o líquido ir para a sua boca? Você puxa o ar para dentro e aí o líquido se desloca do canudo para a sua boca. Você gerou uma pressão negativa ali no canudo para ocorrer esse movimento. Esse mesmo mecanismo físico aí acontece quando a gente respira. Quando a gente respira, a gente expande os nossos pulmões, isso gera uma pressão negativa que desloca o ar para dentro. Para dentro. Só o que é que vai acontecer? Se a parede do canudo for muito molezinha, o que é que vai acontecer? Quando você fizer isso aqui, ela vai fechar. Pois é, é a mesma coisa que acontece na nossa garganta, durante o sono, nas pessoas que têm muita flacidez da garganta. Ela fecha quando você respira. Chegou um monte de mensagem para você. Eu falava que seria assim, porque a gente realmente tem recebido muita mensagem aqui dos telespectadores. Então, isso serve como termômetro, né? A gente vê que quem está do outro lado da telinha tem essa real preocupação mesmo, porque não é fácil não, viu gente? Não é fácil de jeito nenhum você conviver com a pessoa que está ali do seu lado roncando o tempo todo, mas acima disso tudo, a gente tem que ter aquela preocupação real com o nosso parceiro, com a nossa parceira, e identificar realmente os sinais que está levando aquela pessoa a roncar, como o doutor Eric bem falou aqui. Porque ele pode ter a apneia do sono e isso pode ter consequências sérias à saúde dessa pessoa. Então, esse exame de polisonografia é maravilhoso. Eu vou até agendar para fazer ele também, porque realmente eu estou roncando coisas que eu não fazia antigamente, mas o Arthur até gravou para eu ouvir, fiquei espantada com o meu ronco, gente. Vamos lá, vamos ver as perguntas que tem para a gente. Carla, meu marido ronca como se fosse um motor a noite toda. Ele dorme e eu não, mas ele está sempre cansado e cochilando. Durante a tarde é terrível. Nossa, doutor, a tarde também eu achei que o ronco só vinha à noite. Se bem que o nosso organismo não sabe se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite, né? Ou sabe? É porque assim, o paciente que ronca, ele tem sintomas noturnos e tem sintomas diurnos. Os sintomas noturnos são esses, o ronco, a sufocação. Quais são os sintomas diurnos? O sono, ele precisa de duas coisas. Ele precisa ter uma quantidade adequada, que aí para a média da população é 7, 8 horas, mas ele também tem que ter uma qualidade, né? A pessoa que tem apneia, ela está sempre num sono bem superficial. Ela não consegue atingir as fases mais profundas do sono. Então, na verdade, a pessoa pode dormir horas e horas, pode dormir até mais, pode dormir 10 horas à noite, mas ela no dia seguinte, ela vai estar cansada, ela vai estar sonolenta, ela vai estar com fadiga. A pessoa tem uma sonolência diurno excessiva, ela fica dormindo nos cantos, né? Isso vai acontecer com mais intensidade, quanto mais apneia a pessoa tiver. Então, a pessoa tem esses sintomas mesmo que ela preferiu, de estar sempre cansado, estar sempre com sono, estar fadigada, altera a concentração, altera a memória, altera a atenção, então a pessoa fica menos produtiva, ela vai ter muito sono durante o dia. O ronco acontece à noite. Essas consequências aí de perda de memória, de concentração, de atenção, irritabilidade, mau humor, fadiga, cansaço, sonolência, eles acontecem durante o dia, o que afeta, inclusive, a produtividade da pessoa, né? É, o ideal mesmo. Tanto é que muitos pacientes que a gente indica o tratamento, que é o CEPAP, que é passar a dormir com esse aparelho, no começo eles têm até alguma resistência, né? No sentido, poxa, vou ter que usar alguma coisa para dormir e tal. Mas depois que eles começam a usar, e eles percebem a melhoria da qualidade do sono que eles têm, e como eles melhoram a funcionalidade deles nos dias seguintes, acontece o contrário da impressão inicial. E eles não querem mais deixar de usar, porque eles sentem muito os benefícios que causam. Olha aí, então já fica essa dica aí para vocês, quero agradecer o doutor Eric Barros, já vou marcar meu exame, tá certo? Vou marcar para mim e para o Arthur, porque eu ronco e ele ronca também, então a gente tem que descobrir se a gente está com essa apneia do sono. Lembrando que algumas pessoas mandaram perguntas para a gente, mas o doutor Eric vai responder no Instagram aqui do nosso programa Revista Meio Norte, tá certo? Tenha todos um bom dia, fica com Deus e me encontra à noite no nosso programa Canal Saúde a partir das 21h30. Beijo, gente. Tchau. Tchau.